Pessoal novidades para pop playtime, essa semana no twitter oficial da mob games anunciaram o pop playtime capítulo 2 para android e além disso o jogo estará finalmente para android semana que vem depois de tanto tempo eles lançaram a segunda novidade é que hoje lançou finalmente o trailer do pop playtime capítulo 2 um teaser e vocês estão vendo ali na tela o teaser oficial do pop playtime capítulo 3 e tem esse personagem que parece que é uma máscara de gás, quem sabe é o rosto do dia 2006 não sabemos, enfim revelaram que irá lançar ano que vem então gente se inscreve no canal, obrigado por assistirem e valeu, falou, tchau